Fala mestre, tenho 1,80m, 103kg e BF de 24kg. Sempre fiz esporte, mas comecei musculação há 8 meses. Mesmo em déficit batendo macro, não perco peso há 2 meses. Tem alguma estratégia e um bom exemplo de endonatural? Mensagem do João. Como é que é? Repete de novo, Marcelo. Eu tava tentando me apegar aos cálculos dele. 1,80m, 103kg e 24kg de BF. Ele treina há 8 meses e ele tá batendo os macros, mas ele não perde peso há 2 meses. Tem alguma estratégia e um bom exemplo de um endonatural? Eu vou tentar achar aqui uma foto antes e depois do Pedro, porque se encaixa totalmente com o que eu disse, quer ver? Coloca lá. Eu vou mostrar pra vocês a foto do Pedrão que vocês conheceram no vídeo, o vendedor da BMW que vendeu meu carro. Quando ele vendeu meu carro e ele me conhecia na internet, ele me conhecia, ficou super feliz. Ele falou assim, Renato, me ajuda. Eu treino há mais de 10 anos e eu não sou feliz com o meu corpo. Qual era a pergunta do seguidor, Maurício? Eu tô em déficit batendo macro, mas não perco peso há 2 meses. Tem alguma estratégia e um bom exemplo de endonatural? Olha lá. O meu amigo Pedro, ele é um mesomorfo com algumas propriedades endomorfo, mas ele é um mesomorfo, que eu acho que é o que você é, tá? Não acredito que você seja endomorfo, não. Eu perguntei pro Pedro. Pedro, o que você faz? Renato, eu faço dieta, tô comendo o mínimo possível, tô treinando e não tô melhorando. Falei, então tá. Então sabe o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a comida. Ele falou assim, mas aí eu não vou secar. Eu falei, calma. O que que eu fiz? Eu fiz 3 dias de carbo baixo pra ele, calorias na quantidade que ele vem comendo, que você seguidor de repente vem comendo. Só que eu fiz 2 dias de carbo alto. Nas 2 dias de carbo alto, calorias mais altas principalmente de carboidratos. E nesses 2 dias, treinos mais pesados. Então, perna e costas pra ele ter mais energia. Olha o que aconteceu. Eu mexi no metabolismo dele. O metabolismo dele acelerou, porque como eu comecei a ofertar comida, o corpo dele virou e falou assim, peraí, esse cara tá comendo. Logo, eu posso gastar. O fenômeno de homeostase do seu corpo, se você restringir demais calorias, o que que ele faz? Ele começa a tirar do seu corpo a capacidade de consumir energia e vai baixando ali a máquina. Olha como ele secou, como ele perdeu linha de cintura. Ele tinha um físico treinado antes, mas imagina que frustração. O cara treinar há anos, sei lá, 7, 10 anos e não se sentir feliz com o corpo. E agora, com dois meses, acho que dois meses, dois meses e meio, sei lá, olha o quanto não mudou o físico dele. Ele tem agora um físico treinado, só que um físico estético. Muito diferente. Renato, parece que aqui a lateral saiu e veio pra dorsal, ó. Ela subiu aqui assim, ela fez assim. Eu acho que ele aprendeu até a pousar um pouquinho melhor. Olha aí, ó. Saiu da lateral. Melhorou muito. Se o Pedrão estiver assistindo aqui, Renato, a gente precisa conversar, porque eu tinha um tequinho daquela comissão lá, Renato.